As informações policiais dessa terça-feira, dia 7 de julho, estão chegando a partir de agora. Daqui a pouco, PRF atende gravíssimo acidente. Uma pessoa acabou morrendo. Daqui a pouco, mais detalhes deste fato. Começo falando de Inácio Martins, por volta das 13 horas na Vila Nova, avistado um veículo Gol com placas de Piracuara. Este possuía alerta de furto-roubo. Diante dos fatos, o veículo foi removido e entregue na Delegacia da Polícia Civil, aqui em Irati. Em Imbituva, na rua Antônio Alves Pires, bairro Miraluz, um senhor relatou que foi furtado de um galpão da empresa aproximadamente 500 quilos de fio de cobre. A porta do local foi desencaixada e, assim, o meliante ou os meliantes acabaram fazendo o furto. Feito patrulhamento nas imediações, no entanto, nenhum suspeito foi localizado. Em Rio Azul, um rapaz estava batendo em sua mãe. Quando a polícia chegou até o local, um homem e uma mulher estavam em luta corporal. A confusão se deu devido ao fato de o filho ser deficiente mental e estar batendo na mãe. Quando uma outra mulher interviu na situação para separar, acabou agredindo o rapaz. Este foi encaminhado ao hospital devido a estar muito agitado. Agora, deixa eu falar para você do Panca Materiais de Construção. O Panca informa que está atendendo via telefone 3422 2000 ou pelo WhatsApp 99845 2000, das 8 às 18 horas. Atendimento ao público, na loja, das 9 às 17 horas, seguindo as recomendações do novo decreto municipal. Do material bruto ao acabamento, Panca Materiais de Construção, em Irati e Rebouças. Em Irati, às 17 horas e 5 minutos, no bairro Planalto, avistado uma motocicleta com um ocupante em atitude suspeita. O condutor desobedeceu a ordem de abordagem e tentou fugir, mas a equipe foi mais rápida e conseguiu abordar o suspeito. Foi constatado que a moto se encontrava com numeração do chassi suprimida e, através da numeração do motor, foi identificado que a mesma é uma Yamaha YBR 125 de cor preta, sendo que a placa fixada na moto pertence a uma outra, uma motocicleta Honda de cor branca, totalmente diferente. O condutor foi encaminhado para a delegacia, juntamente com a placa. Já a moto sem a placa foi recolhida ao pátio da 8ª Companhia. Agora, para encerrar, vou falar deste grave acidente que aconteceu no município de Tibagi e deixou uma pessoa morta na BR-153 por volta das 12 horas e 50 minutos. Um veículo Fiat Strada e também um veículo Renault Logan com placas de Tijuca, Santa Catarina, eles bateram frontalmente. Segundo o levantamento da equipe da Polícia Rodoviária Federal, o condutor da caminhonete Fiat Strada, de 27 anos, ele ficou gravemente ferido. Ele está envolvido, inclusive, com crimes de contrabando de cigarros. Devido às gravidades do ferimento, ele foi conduzido pelo helicóptero do SAMU, a Hospital Regional de Ponta Grossa. Já no outro veículo, o condutor de 54 anos, dois passageiros menores de 13 e 2 anos, ficaram gravemente feridos. Uma passageira de 38 anos entrou em óbito. Já havia no mesmo carro ainda um passageiro de 21 anos. Este teve ferimentos leves. A causa provável do acidente foi o excesso de velocidade. Em uma curva forte, o condutor da Fiat Strada perdeu o controle do carro e invadiu a pista contrária, o que causou a colisão frontal. Para mais informações, acesse o nosso portal na joa.com.br. Lá você fica sempre bem informado. Lá você fica sempre bem informado.